Boa tarde a todos. Estou aqui mais uma vez em falar um pouquinho com vocês. Não conversemos mais, né gente? Vamos conversar um pouquinho agora à tarde. Amei? Estou com fone de dúvida aqui, mas vou tirar. Tá, gente? Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Aqui no Salmo 105, versículo 22, diz assim. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Então, confia no Senhor, tá? E se entrega de todo o teu coração para o Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória e seja o teu nome, Jesus. Deixe-me tentar abrir aqui, gente. Deixe-me tentar abrir aqui, gente. Deixe-me tentar abrir aqui, gente. Amém? E eu enfim... Olá! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto